Os subsídios ao setor elétrico devem impactar no bolso do consumidor em 2020. Marcelo Matos. Olá, consumidores podem arcar com 20 bilhões de reais em subsídios do governo ao setor elétrico. O valor previsto pela Nel faz parte do orçamento da conta de desenvolvimento energético para 2020. O valor previsto é recorde desde a criação da CDE em 2002 e 27% maior em relação a 2019. 16 bilhões de reais. A proposta ainda passará por consulta pública até o dia 29 de novembro para análise final da Agência Nacional de Energia Elétrica. A justificativa é o aumento no subsídio ao óleo das usinas termoelétricas em regiões não conectadas ao Sistema Nacional de Transmissão. Para o próximo ano, todos os consumidores devem bancar 7 bilhões e meio de reais, um aumento de 20%. A Nel alega suspensão do fornecimento da Venezuela para Roraima, da via hidrelétrica para as termoelétricas. Outro impacto é o benefício às compras de energia renovável, como as eólicas, com previsão de 3 bilhões de reais. A agência também coloca um projeto de lei do governo que está no Congresso para acabar com esse incentivo, já que a tecnologia já está consolidada. Ainda as contas de famílias de baixa renda, 2,6 bilhões de reais, alta de 10%. Em maio, o Tribunal de Contas da União determinou a suspensão dos subsídios nas contas, já em 2020, incluindo descontos a agricultores e as empresas de saneamento. A Nel recorreu, mas ainda não houve análise do TCU, o que poderia baixar as contas em 20%. O benefício viria do orçamento, então, dos ministérios. Mas a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e também Consumidores Livres não acredita nesse cenário. E o mais provável é o impacto recorde de 20 bilhões de reais a ser dividido por todos nas contas de luz em 2020.